Empreender. Esse é o caminho que diversas pessoas encontraram para se desenvolver economicamente. A criação de negócios próprios e regionais também pode ser uma oportunidade proporcionada pela siderurgia. A CSP junto com o SEBRAE vem transformando vidas em nosso estado. Quer saber como? Fica aí que eu vou te levar para uma aula do programa Território Empreendedor. Desde 2014, o Território Empreendedor vem ajudando a criar e estimular negócios locais em São Gonçalo do Amarante, Calcaia e região. Centenas de pessoas e empresas já passaram pelas diversas capacitações realizadas pelo programa em seus três ciclos. O Território Empreendedor incentivou ideias, formou empresários e capacitou fornecedores de produtos e serviços para empresas do CIP e de todo o estado. Já participaram desde cooperativas, frigoríficos, empresas do ramo de construção, salas de beleza como o da Fabiana lá em Caraúbas, a Confeitaria da Cris, o Lava Jato do Ítalo lá no Pecém. Enfim, são diversos exemplos de histórias inspiradoras que foram incentivadas pelo programa. Aprender é um processo e a caminhada feita pelos participantes aqui é chamada de trilha. Já foram realizadas trilhas de consultoria, trilhas da beleza e hoje eu tô aqui numa aula da trilha da gastronomia. Essa turma é formada por mulheres que fazem parte do do programa Flor do Campo, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Elas começaram sua jornada em julho deste ano e agora estão nas aulas práticas do curso de planificação. O curso abrange desde as etapas de produção até o gerenciamento dos negócios. O Território Empreendedor foi fundamental para diversas empresas que durante a crise causada pela pandemia conseguiram se adaptar e se desenvolver, mesmo com as dificuldades. Empresas de todo o estado estão nesse momento se capacitando por meio do programa para se tornarem fornecedores da CSP. Todo esse alcance é possível graças à parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Se você também tem esse sonho de ter o seu próprio negócio e sabe que a capacitação é o melhor atalho para o sucesso, fica ligado nas redes sociais ou no site da CSP, que a gente te avisa quando tiverem inscrições para novas turmas do Território Empreendedor. Até o próximo Conectaos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho